E esse tratamento é humano? Depende? Isso é uma pergunta muito importante, né? Os pacientes sempre perguntam, ah, o remédio é caro, né, doutor? Quanto tempo eu preciso usar? Primeira coisa, assim, o tratamento pra obesidade não é só o remédio, né? O tratamento pra obesidade é uma mudança do estilo de vida e essa tem que ser perene, pra sempre. A gente ouve dos pacientes, ah, eu tô cansado, eu sempre tenho que me cuidar e tal. Mas quem tem problema do peso vai precisar se cuidar sempre, né? Então é uma coisa que vai ser, né, é bom manter um vínculo com o médico pra ir monitorando complicações do excesso de peso, pra ir dando reforço positivo, todas essas coisas. O tratamento medicamentoso, quando a gente prescreve, o tempo mínimo de uso nos ensaios clínicos é de 2 anos, 24 meses. Mínimo? Mínimo, né? Há alguns pacientes que respondem muito bem, a partir do primeiro ano a gente pode tentar começar a retirar o medicamento, titular pra baixa dose. Mas, tu suspender antes desse prazo, tem estudos mostrando que o paciente começa a reganhar o peso, né? O momento correto de se tirar, se suspender um tratamento desse tipo é no momento em que o paciente baixou o peso, manteve, ele estava por um tempo, pra aqueles hormônios todos que a gente tinha comentado no início, se reequilibrarem, o teu organismo entender que o teu peso novo é esse mais baixo agora, e aí a gente começa um processo de retirada aos poucos, e observando pra ver se não vai ter ganho de peso. Alguns pacientes, às vezes, a gente precisa manter por mais tempo, né? Paciente, por exemplo, que usa o Ozempic ou usa o Victosa pra tratamento do diabetes, a gente usa por tempo indeterminado. O paciente começa a usar, em princípio, não vai parar mais, né? Pra tratamento de sobrepeso e obesidade, é aquele negócio. Pelo menos, idealmente, dois anos, existem alguns casos que a gente consegue tirar antes. Ah, eu quero usar três meses pra ir pra praia, a tendência é que vai baixar e depois vai reganhar o peso, né? O que, via de regra, acaba acontecendo com algumas raras exceções, né? Ainda tem tudo, né? Ainda tem tudo, né? Legenda Adriana Zanotto